Olá pessoal, em mais um vídeo sobre equações exponenciais, eu queria antes só abrir um parênteses para registrar aqui e socializar com vocês que ontem eu tive o prazer de conversar pela primeira vez com o meu irmão mais velho, um irmão que eu já sabia da existência dele há mais de 30 anos, mas que a gente nunca tinha conversado, a não ser trocado uma carta muito tempo atrás, eu tinha uma foto dele, algo assim, então sem mais delongas, Frank, meu irmão, esse vídeo aqui dedica a você, tá? Mas vamos lá, vamos para a matemática. Afinal, quem está acompanhando aí meus vídeos, vem aqui por causa da matemática, né? Então, dando continuidade à resolução das equações exponenciais do grupo 1, eu chamei assim esse grupo de equações em que basta a gente igualar as bases, tá bom? Então, esse já é o item L. Vamos primeiro igualar essas bases aqui. A que base? Vamos lá, 8 a gente pode escrever como 2 elevado a 3, não é isso? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 2, assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 3. Então, troquei esse 8 por 2 elevado a 3, vou repetir aqui o expoente x. E esse número decimal, 0,25, vamos primeiro transformar ele em uma fração, tá bom? Para isso, em cima, a gente escreve esse número sem a vírgula, 0,25 sem a vírgula, tá? Veja que 0,25 é a mesma coisa que 25. Então, não preciso desse zero, né? Embaixo, o número 1, seguido de quantos zeros? Quantos sejam as casas decimais? Beleza? Muito bem. Feito isso, aqui a gente vai usar a propriedade potência de potência, em que a gente repete a base e multiplica os expoentes. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários, tá? Vamos simplificar essa fração? 25 sobre 100, dá para dividir em cima e embaixo por 25. Isso é o mesmo que 1 quarto. Confere? 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4, ok? Dividir em cima e embaixo por 25, obtendo uma fração equivalente, certo? Em cima e embaixo, tá bom? Muito bem. Na sequência, vamos lembrar daquela regrinha que a gente já utilizou várias vezes, né? 1 sobre qualquer número é esse número elevado a menos 1. Então, vou repetir aqui 2 elevado a 3x e aqui vamos ficar com 4 elevado a menos 1. Como é, professor? Gente, fiz isso nos dois vídeos anteriores, não esqueça, tá? Vou anotar de novo a observação aqui. Aqui é, ó. 1 sobre qualquer número, claro que esse número não pode ser 0, né? Mas, excetuando o 0, 1 sobre qualquer número é esse número elevado a menos 1, tá? Então, 1 sobre 4 é o 4 elevado a menos 1. Beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Agora, para igualar as bases, esse 4 podemos escrever ele como sendo 2 ao quadrado. Vou repetir aqui 2 elevado a 3x e 4 é 2 ao quadrado. Beleza? E aí repetimos o expoente menos 1, ok? Agora, podemos fazer o quê? Vou repetir de novo 2 elevado a 3x e aqui vamos repetir a base. Fazer essa mesma propriedade que a gente fez aqui, ó. Repete a base, multiplica os expoentes. Então, repete a base que é o 2 e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 1 dá menos 2, certo? Agora que as bases são iguais devido à função exponencial sem injetora, podemos afirmar que 3x é igual a menos 2. 3x é igual a menos 2. Dividindo os dois lados por 3, x é igual a menos 2 sobre 3. É como se passássemos o 3 para o outro lado, dividindo. Alguma dúvida? Posta nos comentários, tá? Se não tiver dúvidas, já vamos para o próximo item. Item M. Vamos lá, 125. Ele já apareceu em outra equação? A gente pode escrever 125 como... 3 não. 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, tá? Afinal de contas, se a gente fizer 5 vezes 5, vezes 5, dá 125. Então, 125 é 5 elevado a 3. Muito bem. Repete aqui o expoente x. E agora, como a gente fez no item anterior, vamos transformar esse número decimal em fração, tá? Para isso, em cima, a gente repete 004, sem a vírgula, que é simplesmente 4, né? Embaixo, sempre o número 1, sempre, sempre o número 1, seguido dessa quantidade de zeros, que é a mesma quantidade de casas decimais. Então, dois zeros. Ok? Muito bem. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvidas, agora a gente vai repetir a base e fazer o quê com os expoentes? Multiplicar 3 vezes x, 3x. E do outro lado, a exemplo do que fizemos ali, vamos simplificar a fração? Dá para a gente dividir em cima e embaixo por 4, tá? Dividindo em cima e embaixo por 4, 4 dividido por 4 dá 1, 100 dividido por 4 dá 25, ok? Dividir em cima e embaixo por 4. De novo, recaímos com a situação de termos uma fração em que o numerador é 1 e embaixo é 25. O que é que a gente faz? O numerador é 1 e embaixo é 4. Ficou 4 elevado a menos 1. Aqui vai ficar 25 elevado a menos 1, certo? Vou repetir aqui o 5 elevado a 3x. E qualquer dúvida, poste nos comentários, tá bom? 25 é o mesmo que 5 ao quadrado, então vou repetir aqui de novo o primeiro membro. E esse 25 vou escrever como 5 ao quadrado, pois 5 vezes 5 é 25. Repeto o expoente menos 1. E o que a gente pode fazer agora? Me diz aí. A gente pode repetir a base e multiplicar os expoentes. Muito bem. Chegamos naquela fase final, onde as bases são iguais. Portanto, podemos afirmar que 3x é igual a menos 2. 3x é igual a menos 2. E daí, dividir os dois lados por 3. 3x é igual a menos 2 terços. Que coincidência. A mesma resposta do item anterior. Muito bem. Gente, dúvidas? A propósito, foi coincidência mesmo, tá? Se não tiver dúvidas, vamos para o último item desse vídeo. O item N. Tá bom? Bom, aqui não tem o que fazer. Vamos repetir 2 terços elevado a x. Do outro lado, temos um número decimal. A exemplo dos dois itens anteriores. Vamos transformar ele em fração. Como? Em cima, a gente repete esse número sem a vírgula. No caso, 225. Embaixo, é sempre o número 1. Seguido de quantos zeros? Não são duas casas decimais? Então, são dois zeros. Ok? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Não tendo dúvida, é hora da gente simplificar essa fração. Tá? Vou repetir aqui. 2 terços elevado a x. E vamos simplificar essa fração. Bom, se eu dividir em cima e embaixo por 5. Vamos lá. 100 dividido por 5 dá 20. Mais fácil, né? 225 dividido por 5 dá 45. Confere. Ainda dá pra dividir por 5, né? Poderia ter dividido, então, direto por 25. Mas, enfim. Vamos lá, então. Vou dividir de novo por 5 em cima e embaixo. Em cima vai dar 9 e embaixo vai dar 4. Beleza? Muito bem. 9 é 3 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado. Vamos fazer isso? Vou repetir aqui. A primeira é... O primeiro membro. E aqui, 9 é 3 ao quadrado. E 4 é 2 ao quadrado. Ok? Dúvidas nisso? 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Como apareceram aqui os mesmos expoentes, a gente pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu repetir novamente o primeiro membro. E aqui é como se colocássemos esse 2 aqui em evidência. Fica assim, ó. Não se fala exatamente colocar em evidência, tá? Mas o fato é que, como os expoentes são iguais, a gente representa ele aqui só uma vez e dentro fica a fração 3 sobre 2. É só lembrar da propriedade que, pra resolver isso aqui, esse expoente 2 vem pro 3 e vem pro 2. Chegando nisso. E a gente tá fazendo o caminho inverso. Tá bom? Pessoal, as bases são iguais? Não, né? Mas são bem parecidas. Como é que a gente vai fazer pra elas ficarem iguais? Vamos lembrar do artifício, né? Da gente inverter a base. Pra isso, ó, vou repetir de novo 2 terços elevado a x. E aqui, pra inverter as bases, 3 sobre 2 ficar 2 sobre 3, é só a gente colocar o sinal de negativo aqui no expoente. Expoente negativo inverte a base. Tá bom? Então, 3 sobre 2 ao quadrado ficou 2 terços elevado a menos 2. Dúvidas nisso? Poste nos comentários. Eu vou escrever a observação aqui pra gente não esquecer, tá? Tá aqui, ó. Se temos uma fração elevada a n, podemos, se quisermos, inverter a fração. a sobre b ficou b sobre a. E pra isso, o expoente ganha o sinal de menos. E vice-versa, tá? Se tivéssemos com essa fração aqui, com esses expoentes negativos, podemos inverter as bases. b sobre a ficaria a sobre b. E o expoente perderia o sinal de menos. Bom, se tiver dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvidas, finalmente as bases são iguais. Portanto, podemos afirmar que x é igual a menos 2. Ok? x é igual a menos 2. E aí, pessoal? Dúvidas? Já sabem, né? Eu repito isso direto. Se tiver dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, até a próxima aula. Frank, meu irmão, grande abraço!